Bom dia, boa tarde, boa noite, turminha do quinto ano. Vamos lá, despertar um pouquinho. Aqui, mais uma vez, iniciando uma aula maravilhosa com vocês, o professor Marcos Costa. Lembrando a vocês que eu estou com muita saudade, muita saudade mesmo, Zal. Espero que todos vocês estejam com muita saúde, muita paz, muita felicidade. E está acabando, está acabando esse sufoco e vamos ter a oportunidade de estarmos juntos novamente. Vamos lá, saudade de vocês. Espero que todos estejam participando das aulas, no sentido de que estejam acompanhando o conteúdo. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema aqui, que é agricultura e biologia. Ver as consequências da produção de alimentos. Onde a questão da ciência trabalhando na produção de alimentos, será que é positivo ou negativo, pessoal? Vamos para a nossa musiquinha aqui, que é o tema da aula de hoje. É agricultura e biologia. A musiquinha é só para animar. Quem acordou agora? Já tomou seu café? Vai lá, vamos dançar um pouquinho. Chama o papai e a mamãe, os irmãozinhos para dançar. Quem acordou depois do almoço? Tome um pouquinho, acordou para ver a aula. Agora é a tarde. Vá assistindo a aula e aprendendo. Vamos lá. Quem já assistiu só à noite? Vamos lá dançar. Chama o papai e a mamãe, os irmãos e vamos pular. Vamos dançar um pouquinho para despertar. E assistir a nossa aula. Depois a gente continua, tá bom, pessoal? Bom, na aula passada, certo? Eu falei para vocês o que era essa questão de agricultura e biologia. É a transformação dos alimentos em um novo avanço no modo de produção, onde o alimento é modificado transgenicamente. Ele passa a ter todo um trabalho dentro da sua origem, na produção das sementes, para que o alimento possa ser transformado em um alimento mais resistente a pragas diversas, doenças, e também resistente a insetos, mas que também pode ocasionar também uma qualidade melhor na nossa alimentação. Porém, a preocupação é saber o que é que está acontecendo para que esse alimento seja sendo produzido. Será que ele está sendo produzido com ética? Se preocupando realmente com o que deve se preocupar? Ou seja, com a saúde do ser humano, com o que vai acontecer com a natureza, se esse alimento for modificado? Então, é essa ideia que nós fizemos, o objetivo de eu trabalhar essa aula com vocês é justamente isso. É preparar vocês para entender o que está acontecendo. Preparar vocês para tentar evitar que vocês possam ser vítimas dessa mutação dos alimentos e que vocês possam contribuir. Se for uma mutação saudável, se essa modificação do alimento vier realmente para nos ajudar. Tem gente que diz até que pode ser introduzida a cura de doenças nessa mudança genética dos alimentos. Ótimo! Mas também temos que tomar cuidado para que não venha nos fazer mal. Legal, pessoal? Ok? Então, o conceito de agricultura, agricultura é a lavoura ou cultivo da terra e inclui todos os trabalhos relacionados com o tratamento do solo e a plantação de vegetais. A agricultura destina-se à produção de alimentos e à obtenção de verduras, legumes, frutas e hortaliças para todos nós. E também para alguns animais que vamos alimentar. Então, se nós tivermos uma alimentação bem produzida, ou seja, que o alimento seja bem produzido, com ética, com cuidado, com zelo, ele vai fazer bem para nós, certo? E para os animais também que vão nos alimentar. Legal? Por exemplo, se eu tiver uma plantação de milho transformada geneticamente, né? E quem come o milho? As galinhas, os animais, os cavalos, o gado, né? Eles podem se alimentar e podem servir se uma alimentação saudável é para nós ou não, certo? Ok? Então, temos que tomar muito cuidado quanto a isso. A alimentação tem que ser saudável para todos nós. Legal? E se nós também nos alimentarmos, todos os nossos animais com uma comida saudável, ela vai fazer bem para todos nós. Caso contrário, se não cuidarmos para que a alimentação não seja saudável, seja só baseada no aumento da produção, sem se preocupar com a qualidade da alimentação, pode fazer mal para todos nós. E isso nós não queremos, certo, pessoal? Queremos viver bem, com saúde, certo? Ok? Bom, qual a importância da biologia para a agricultura? Para aumentar a produtividade, certo? É isso que a agricultura faz, ela aumenta a produtividade, certo? De culturas e animais. O conhecimento da biologia é necessário para isso, para que nós possamos trabalhar a mudança, né? Na qualidade do alimento, tanto para nós como para os outros animais. E a biologia, né? A ciência que estuda a vida, ela vai trabalhar dentro da semente da planta, para que a planta possa nos alimentar saudavelmente, certo? Ok? Produtos biológicos, como os agroquímicos, que são pulverizados nas plantações, aumentam sua produtividade. Sim, aumenta a produtividade. E fertilizantes, herbicidas e pesticidas, são alguns agroquímicos, certo? Esses aí podem, eles ajudam a proteger os animais, as plantas, melhor dizendo, contra doenças, mas também pode nos fazer mal, de acordo com a quantidade correta que se use ou não. E de acordo com a forma que se trabalha esse tipo de produto biológico ou químico. Tá, pessoal? Legal? Bom, os alimentos transgênicos, aquilo que eu falei para vocês, né? Só que eles são modificados transgênicamente. transgênicamente, eu falei isso na aula passada para vocês. Ou seja, os cientistas, eles mudam o DNA da planta. As pragas, as peças, as doenças que causam nos vegetais, nos legumes, nas hortaliças, ok? É uma disputa muito grande, uma dúvida muito grande, o que está acontecendo com a natureza. Será que essa mudança transgênica vai ser bom para a natureza? Será que vai ser bom para o ser humano? Será que não vai comprometer toda a vida que existe na natureza? Isso é o que nós estamos estudando, tá? Os alimentos transgênicos causam. Olha os perigos. Eles podem causar o quê? A inserção de genes de resistência agrotóxicos, né? Ou seja, para falar disso, quanto mais você coloca um alimento, transforma um alimento para ele ser mais resistente, ele também pode ser resistente a agrotóxicos, né? Isso é bom, mas também, o que acontece? Faz com que as pragas e as ervas, né? Desenvolvam a mesma resistência, tornando-se cada vez mais fortes contra qualquer tipo de remédio, né? Ou substância que se coloque para proteger a natureza. As plantas, os animais, os vegetais, as hortaliças, né? Os legumes, etc. Na aula passada, eu também falei para vocês que as vantagens dos alimentos transgênicos, né? E as desvantagens. Qual é a vantagem de um alimento transgênico? A desvantagem, vamos começar por ela, né? O aumento do potencial nutritivo, né? Do alimento. A vantagem. Plantas mais resistentes às pragas, insetos, fungos, vírus e bactérias. E há os agrotóxicos, intaxidas e herbicidas. Isso são as vantagens, né? Você trabalhar os alimentos dessa forma, os transgênicos. Eles são mais resistentes a pragas, a um monte de situações que hoje em dia não acontecem, né? O aumento da tolerância das plantas às condições adversas de solo e o clima. Só um minutinho, pessoal. Então, o alimento transgênico, tá? Ele também, ele aumenta a tolerância das plantas às condições adversas do solo. Às vezes o solo, ele não tem uma qualidade boa, mas se você trabalhar esse alimento com a mudança genética dele, ele vai se adaptar bem àquele solo, àquele clima, e vai haver uma redução de uso de agrotóxicos também, certo? Que vai unir a adequação do alimento àquele clima, àquele solo. Solos que são, hoje em dia, improdutivos, vão se tornar produtivos com a inserção de alimentos transgênicos. Essas são algumas das vantagens dos alimentos transgênicos. Legal? Muito importante ressaltar isso aí. Legal, pessoal? As plantas podem ser modificadas de modo a terem no seu DNA um gene que ele, que eu posso dizer que você DNA, uma substância, um gene, que possa fazer o quê, pessoal? Imagina só, o que pode imaginar que as plantas podem ser modificadas no DNA para quê? Para dar resistência a produtos transgênicos como os inseticidas e os inseticidas. Com isso, o agricultor, os agricultores, melhor dizendo, vão poder usar as quantidades mínimas desejadas para acabar com as pragas e assim obter o maior aumento do produto final que é o quê? A produção de qualidade. Cada produto em qualidade e em grande quantidade. Certo, pessoal? Legal? Mas eu estou falando as coisas positivas. Certo? Vamos lá. Isso é bom. Outra coisa é a tolerância a insetos, a redução dos químicos usados. A agricultura transgênica, as agriculturas transgênicas podem ser munidas de genes que eles confiram resistência às suas pragas naturais, produzindo toxinas que matam as pragas. Então, você cria um alimento transgênico que ele vai crescer e dentro dele, além de ele crescer forte e saudável, ele vai matar pragas que se aproximarem dele. Certo, pessoal? Então, é importante essa produção transgênica por isso, porque vai ajudar na qualidade do alimento e também vai ajudar com que ele, ele se, se uma praga, um inseto se aproximar dele para devorá-lo, que esse animal possa ser destruído com essa mudança genética. Com isso, é desnecessário o uso de químicos, produtos químicos inseridos dentro do alimento que vai nos causar muito mal. Tá, pessoal? Então, é interessante, ver isso aí, eu estou falando das coisas positivas, daqui a pouco eu vou falar do que pode acontecer também. Então, o alimento transgênico, ele está sendo muito incentivado, ele está sendo muito estudado, mas, está sendo apontado nesse momento as coisas positivas, como desnecessidade de produtos químicos, pesticidas, uma vez que a própria planta protege-se, sozinha, ela se protege, contribuindo assim para a redução da poluição ambiental. Claro, se uma planta, se ela for produzida transgenicamente e ela tiver a capacidade de se proteger, logicamente que ela vai, não vai ser necessário colocar tantos produtos químicos ou veneno na produção, na lavoura, certo? E, consequentemente, o alimento que está sendo produzido vai nos ajudar de forma positiva, que não vai ter problemas para a nossa saúde, como acontece atualmente, com a grande quantidade de pesticidas, de veneno que é colocado na lavoura. Então, dessa forma, há uma necessidade de se trabalhar isso com muito cuidado, para que o alimento venha só ter fatores positivos, a mutação genética nos traga apenas fatores positivos e não negativos para nós. Certo, pessoal? Legal? Bom, então, continuando, tá? A redução do uso de fertilizantes, né? Alguns frutos e nozes são munidos de genes capazes de aumentar o seu tamanho naturalmente, sem precisar de utilizar fertilizantes. E outros químicos, né? Nas culturas para os nos tornarem maiores e mais apetite, então, mais apetite, né? A palavra é meio complicado, apetecíveis, né? Ok? Então, alguns frutos já têm essa situação, mas a introdução da agricultura com a biologia, agricultura genética, né? Ela está trabalhando isso também. Será, pessoal, que essa modificação, dando volume, dando incremento, dando maior tamanho aos vegetais, certo? Será que vai só trazer coisas boas para nós? Atualmente, os cientistas estão trabalhando nisso. E o resultado é muito positivo. Mas a minha preocupação, que eu passo para vocês, e como vocês estão trabalhando na área cidadão, né? Cidadania, é saber se realmente isso vai ser bom para todos nós. se vai continuar se pensando somente em uma produção saudável de alimentos, uma produção que venha aumentar a qualidade do alimento, né? Aumentar a produção em uma área menor, isso é muito importante, né? Para evitar que se destrua mais matas, né? Evitar que se jogue muitos venenos na natureza, poluindo, né? O meio ambiente, envenenando os nossos alimentos, isso é muito bom, certo? Porque essa mudança genética, ela causa, entre outras coisas, isso, né, pessoal? A redução de uso de fertilizantes, né? De venenos. E quanto mais isso for retirado da produção, melhor vai ser para todos nós, pode ter certeza disso. Legal, pessoal? Então, de novo, alguns frutos e nozes são munidos de genes capazes de fazer o quê? aumentar o seu tamanho, né? Então, já pensou? Se você tem hoje uma laranja que é do tamanho de uma mão, daqui uns dias, com essa qualidade, né, que você está trabalhando na agricultura genética, você pode ter uma laranja de tamanho de, sei lá, de uma melancia, e aí vai resolver também um problema muito grande, né? Que é a questão da produção de alimentos, né? Você vai gerar mais alimentos, uma laranja vai dar para alimentar três, quatro pessoas, e outros, outros frutos também. Então, tudo isso está sendo feito pensando, né, na questão do aumento da produção, que é importante, porque nós temos um, hoje no mundo, cerca de oito bilhões de habitantes, certo? Oito bilhões de habitantes, em breve, daqui a alguns anos vão ser nove bilhões e vai ter necessidade de alimentar essa população todinha. E quanto mais tecnologia se usar, tecnologia para o bem, né? Vai ser bom para nós. Certo, pessoal? Então, tornando os alimentos maiores, mais resistentes, mais saudáveis, apetitáveis, né? com uma qualidade boa de se alimentar. E, quem sabe, né, existe muita gente dizendo também que eles podem um dia chegar a, já até levar vitaminas mais concentradas dentro deles, para que nós possamos nos alimentares de alimentos e o nosso corpo ser mais carregado ainda de vitamina, cuidando da nossa saúde. Certo? A melhoria da qualidade dos alimentos, a tecnologia usada nos transgênicos, permite nos melhorar e corrigir os mais variados alimentos, de modo a produzirmos novos alimentos com as características desejadas. Ou seja, né, produção de alimentos de acordo com o interesse não só financeiro, mas o interesse de produzir alimentos com características de excelente qualidade para o nosso corpo, nosso organismo, tá? Já pensou? Podem ser obtidos alimentos com maior teor de que? De nutrientes, alimentos com maior quantidade de vitaminas, aquilo que eu falei para vocês, que naturalmente não conseguimos produzir. Hoje, né, nós não podemos ainda dizer que temos essa condição de... Muitos alimentos têm uma quantidade cheia de vitaminas, de nutrientes, mas que com essa produção de... da agricultura transgênica, né, esses alimentos vão ser produzidos cada vez mais com vitaminas, com nutrientes que vão fazer com que o nosso organismo, certo? seja cada vez mais favorecido com isso. É uma vantagem maravilhosa da produção de alimentos transgênicos. Mais uma das vantagens, certo, pessoal? Mais uma das vantagens. Ok? Bom, a produção de compostos com interesses econômicos. Logicamente, pessoal, que essa produção, ela não tem só o interesse de causar o bem para os alimentos que nós estamos consumindo. Não, logicamente que não. Logicamente que tem um interesse econômico por trás disso. Então, a inovação da biotecnologia a este nível de tal forma grande, é tão grande nessa inovação que é possível produzir variadíssimos tipos de organismos que nos possibilitem uma vida mais fácil. Então, já pensou, pessoal? Fica imaginando aqui, meu povo, olha só. Quanto mais você investir nessa realidade de hoje, mais a possibilidade de que nós possamos ter, de novo, de novo, só reforçando, tá? Se hoje você tem uma lavoura que tem o tamanho de um campo de futebol que produz, por exemplo, 30 mil mangas, certo? Com o contínuo desenvolvimento dessa tecnologia, dessa biotecnologia, daqui a pouco, uma produção, um plantio de mangas do tamanho de um campo de futebol pode ser produzido 100 mil mangas, 200 mil mangas, né? Isso é ótimo, por quê? Porque você está ocupando o mesmo espaço para aumentar a produção de alimentos, certo? Sem precisar devastar a natureza, entendeu? É importante porque você não devasta a natureza, você produz mais, se você produz mais em menos tempo, em um lugar menor, você vai ter uma condição de você colher mais, o seu custo da produção vai ser menor, consequentemente, o lucro do produtor vai ser maior, podendo ele até vender mais barato para nós. Tudo, tudo, tudo isso pode acontecer se essa produção com a inovação da biotecnologia realmente for fortalecida. Tá? É possível criar vacinas comestíveis, pessoal. Presta atenção, já pensou você hoje, né? Com essa onda aí de desse vírus tremendo, né? Vamos tocar nele agora, né? No coronavírus, já pensou se, como passar, e é possível, tá? É possível que se crie um composto químico dentro de um determinado tipo de vegetal que ele passe a crescer e quando ele for ingerido por nós, né? Certo? Ele possa se tornar uma vacina contra o coronavírus, contra uma vacina contra a gripe, uma vacina contra outros tipos de doenças que existem no mundo, né? É possível que isso aconteça, não é legal, pessoal? Então, tudo isso, mas eu volto a dizer por que eu tô tocando esse assunto, porque é importante saber se tudo isso tá sendo trabalhado para o bem do mundo, né? ou se tem alguém também, do jeito que existem pessoas trabalhando com ideias positivas, com ideias saudáveis, com ideias econômicas saudáveis para todos nós, que também existem pessoas que podem também estar utilizando essa tecnologia genética para fins não realmente honestos, certo, pessoal? Ou dizendo que determinado produto que eles estão inserindo, injetando nesses alimentos, a mutação que está injetando nesses alimentos pode estar realmente fazendo mal para a sociedade e nós não sabemos que é uma coisa que só vai saber com o tempo, não é verdade? Até agora, esses alimentos estão se mostrando saudáveis para todos nós, mas aí a minha preocupação em trabalhar esse tema com vocês é para que vocês cresçam, possam trabalhar nessas áreas também e possam cobrar das autoridades que esses alimentos sejam produzidos da melhor maneira possível, certo? Sem nenhum tipo de problema para a saúde de ninguém, nem dos seres humanos, nem dos animais. Então, voltando aqui, então é possível o quê? Criar vacinas comestíveis, modificar o material genético das vacas, já pensou se você, o que é isso para modificar o material genético das vacas? Você criar um capim que dentro dele, certo? quando a vaca ingerir o alimento capim, aquele capim possa dinamizar, fazer com que a vaca produza cada vez mais leite. Você tem que entender o seguinte, pessoal, já pensou, se você produz mais alimentos em uma pequena quantidade, em um mesmo espaço de terreno que você tinha, vamos lá, o que acontece? mais alimentos produzidos, menos despesas, o produto sai mais barato e o agricultor pode ganhar mais dinheiro com isso, certo? E nós, consumidores, podemos também nos desfrutar de produtos de muita qualidade com preço mais barato. Hoje, tem vacas que produzem 70 litros de leite por dia. Já pensou com uma modificação dessa, geneticamente? Uma vaca vai poder produzir, sei lá, você pode achar que eu sou louco, mas tudo é, sei lá, 100 litros, 140, dobrar a quantidade de leite produzido em uma vaca, criar peixes coloridos para comercializar com peças de decoração ou, esses peixes também, sendo bem alimentados, também podem também ser modificados para eles crescerem cada vez mais, um peixe que que hoje pesa, sei lá, só um exemplo aqui, dois quilos, com essa modificação genética dos alimentos, que vai dar para ele, ele pode crescer também e dobrar o tamanho dele, e aí é imaginável o que se pode acontecer com essa modificação, com o advento dessa mudança genética nos alimentos, pessoal. Certo? Ok? tudo isso contribui para um largo interesse econômico no mundo todo e quem tiver mais imaginação vai sair ganhando nesse negócio. Então, é aquilo que eu falo para vocês, quanto mais o ser humano tiver capacidade, e ele tem capacidade, como vocês também têm, por isso que eu estou trabalhando nessa aula com vocês, já estou dando um norte para vocês seguirem essa visão de desenvolvimento da vida de vocês. Quem sabe alguém vai se tornar um grande biólogo, um grande cientista que vai trabalhar nessa produção de alimentos, e nessa produção de alimentos, quem sabe um grande cidadão aí, vocês todos, vão produzir alimentos que já vão curar as pessoas contra todos os tipos de doenças que existem. Já pensou você chegar ali em um pomar e você pegar eu estou com dor de cabeça, hoje já existem plantas, já existem plantas que você pegar um determinado planta, alguma determinada planta, que a base dela já é para produzir algum analgésico para tirar dor de cabeça. Então, já pensou, ah, eu vou ali naquele pomar ali, estou com dor de cabeça tão grande, eu vou comer uma bananinha daquela ali que ela foi produzida com uma substância analgésica, se ela come a bananinha, tudo, né pessoal? Ok? Pode acontecer. Então, eu coloquei esse assunto para trabalhar com vocês hoje, por isso, porque eu queria mostrar para vocês o quanto que essa modificação genética nos alimentos, ela é importante para a nossa sociedade, ela é importante para os animais, ela é importante para as outras plantas, ela é importante para o mundo, ela é importante para matar a fome, para saciar a fome, ela é importante para possíveis medicações, medicamentos serem produzidos junto com esses alimentos, ela é importante para a economia, certo? Que muita gente vai ganhar dinheiro com isso também, vai baratear o produto que nós estamos consumindo, tudo isso tem que ser trabalhado, por isso a minha preocupação de trabalhar esse tema com vocês, é uma infinidade de situações, pessoal, que podem acontecer, outra coisa interessante também é a clonagem, tá? A clonagem que através de técnicas de DNA recombinante é possível introduzir nas bactérias de genes como determinadas funções, genes de interesse, a bactéria ao se reproduzir, formam descendentes exatamente iguais entre si, como se fosse um clone, ou seja, você tem um ser e cria outro idêntico a ele, isso é chamado clone, já existem animais sendo produzidos como clones, em alguns países é possível, você produzir até animais clones, né? Existem laboratórios no mundo que se você tem um cachorrinho que você guardou um perinho dele, e aí os cientistas vão lá, pegam as células dele, o DNA deles e produzem um animal idêntico ao seu animalzinho que morreu, é chamado clone, certo? Na produção de alimentos, o que que acontece? Se as bactérias ao reproduzirem se forem descendentes exatamente entre si, ou seja, produzindo bactérias, como se fosse um clone, assim fazem cópias desses genes, sendo o que? Trabalhado, né? Para que essa bactéria ela possa ser criada até para eliminar determinadas substâncias que fazem mal para a nossa saúde, ou produzirem bactérias que podem fazer o bem para as plantas também e para os seres humanos. Tudo isso depende da boa utilização das técnicas de DNA na produção de alimentos, certo, pessoal? Outra coisa importante que eu estava falando para você é a produção de medicamentos, tal como na clonagem através das técnicas de DNA recombinante é possível fazer com que as bactérias passem a produzir determinados tipos de substâncias, certo? Que através da inserção de genes desse interesse possam o que? Ser produzidos medicamentos para que possam salvar vidas, certo, pessoal? Para que possam ser curados pessoas no mundo todo. Então você imagina só, pessoal, se um cientista trabalhar dessa forma e ele é aquilo que eu falo para vocês e produzir um tomate, uma maçã que na produção dela, na modificação genética dela, ela possa trazer remédios que possam curar todos os tipos de doença. Que maravilha que vai ser para todos nós, pessoal, não pensou? Eu vivo sonhando com isso. Por isso que eu trabalhei esse tema com vocês agora. porque eu acho importantíssimo que todos nós tenhamos a capacidade de conhecer essa oportunidade nova, nova para vocês, mas que já está com algumas décadas já sendo implantadas no Brasil e no mundo, mas que vocês possam conhecer para, de repente, dar um norte no futuro de vocês. Eu sei que vocês são muito jovens ainda, quinto ano é muito jovem ainda, mas é agora, é agora que a gente está trabalhando, nós estamos trabalhando para que vocês possam se tornar pessoas esclarecidas, pessoas que já tenham visão de futuro. Porque quanto mais informação vocês tiverem, informações boas, informações que possam levar vocês para o caminho correto, e o caminho correto é da honestidade, é o caminho do trabalho honrado, e do trabalho que possa transformar vocês em verdadeiros heróis do conhecimento, vai ser um tema futuramente da linha do lado para vocês, a questão do heroísmo, saber o que é realmente ser herói. Na minha opinião, o herói é aquele que, um tipo de herói é aquele que cria uma situação dessa, que possa criar medicamentos que vão salvar milhões, bilhões de pessoas. Esse é o herói, e não um monte de besteirinhas que se diz herói por aí. Né, pessoal? Legal? Então, olha só, produção de alimentos também com a mutação genética. Maravilha! Outro fator importante é acabar com a fome mundial, pessoal. Eu falei para vocês, os transgênicos, ao permitirem o maior aproveitamento de culturas, ou seja, se você possa produzir mais em menos locais, e principalmente a concepção de alimentos mais ricos em nutrientes e vitaminas, são vistos como uma esperança para os países de terceiro mundo, ou para todo mundo. Então, eu falei para vocês, você produzir alimentos com vitamina, alimentos modificados que podem fazer com que eles cresçam mais, com que a vitamina que tem a dele seja mais fortalecida, com que eles possam levar para todas as pessoas do mundo qualidade de vida, vai matar a fome, vai curar as pessoas de doenças, vai ser bom para todas as pessoas do mundo, pessoal. Vai ser uma maravilha para nós, e sendo maravilha para nós, é importante para o mundo todo. Certo? É uma esperança para o mundo, é uma esperança para a fome, para acabar com a fome do mundo. Já pensou? Com essa... E é possível, eu afirmo, é possível que dentro de alguns anos você possa ter uma laranja de 5 quilos. certo? Um caju também gigantesco. Quantas pessoas numa família vão alimentar uma fruta como essa? Modificação genética, né, pessoal? Certo? Ok? Bom, outra coisa importante também, agora nós vamos ver aqui os impactos negativos, tá, pessoal? Por isso que eu estou falando para vocês. Temos que produzir com a mudança genética, sim, mas também temos que nos preocupar se tem impactos negativos no meio ambiente. Os transgênicos mais comuns são plantas como o milho e a soja. Olha aí, certo? Então, atualmente, se mais produz de transgênico, ou seja, mudança genética, é o milho e a soja. Ora, uma vez que estas são modificadas de modo a adquirir uma resistência a pesticida, a herbicida, com o objetivo de obter um maior rendimento à colheita, por exemplo, os indivíduos responsáveis por esses campos de plantas transgênicas vão adquirir uma maior, uma maior, a vontade de aplicação desses herbicidas e pesticidas, certo? Ou seja, há um, eles vai, se você conhece alguma coisa que vai proteger a sua plantação ou o produtor, então ele vai querer produzir cada vez mais com a utilização desses medicamentos, desses implementos agrícolas, certo? E aí é que está a dúvida, certo? Será que essa quantidade de modificação, será que essa quantidade de herbicida e pesticida, certo? Será que essa mudança genética vai realmente trazer só coisas boas? Acredito eu que pode ser que sim, mas pode ser que não. Vamos ver agora. com isto, a quantidade aplicada desses produtos, se você está vendo nos campos, não vai causar preocupações relativamente ao contágio da plantação. E assim que as quantidades despejadas sobre essas vão ser descomunais, vão jogar muito, 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 muito sobre as plantas, tendo assim um impacto altamente nocivo sobre o ambiente, tendo assim um impacto direto sobre o solo, ou seja, se você colocar demais isso aí, o que vai acontecer? O solo vai ficar poluído, ok? Uma vez que os químicos, os produtos químicos jogados nesses pesticidas aí, ok? Utilizados, se infiltrarão na terra, contaminando-a e o impacto indireto sobre as águas subterrâneas, aquela que fica lá embaixo da terra, e os rios e os mesmos sobre a atmosfera porque também vai para a atmosfera, né? Quem sabe o que vai acontecer com esse monte de produto químico sendo jogado de tanta quantidade na atmosfera, né, pessoal? Na terra, no ar, no solo, né? O que vai acontecer com o nosso ar que nós vamos respirar? O que vai acontecer com os nossos aquíferos, a quantidade de água que tem acumulado nos rios subterrâneos, nos lagos subterrâneos? Tudo isso são perguntas que devem ser respondidas com muito cuidado, com muita atenção. E a resposta tem que ser buscada por nós. Certo? Outro problema sério com isso aí é que pode causar a redução da biodiversidade. Professor, mas o que é isso? Ora, a existência de plantas existentes a produtos químicos provoca o quê? A redução de predadores naturais. Claro, se você tem um ratinho que se alimenta daquela planta e se aquela planta vai afastar aquele animal daquela planta, esse animal é um predador natural daquela planta. Afetando assim o quê? Os níveis da cadeia alimentar. E a cadeia alimentar, pessoal, o professor Marcos quer cadeia alimentar. É assim, você tem uma lagartinha que se alimenta de uma planta. A lagarta já serve de alimento para quem? Para um pássaro, serve de alimento para um lagarto, tem uma lagarta e tem lagarto, né pessoal? Ok, diferente. E aí, se aquela lagarta não comer aquela planta, ela vai morrer, ela vai deixar de existir, vai ser extinta. Se ela for extinta, ela não vai alimentar o pássaro e o pássaro também pode morrer e não vai ter outro animal. Então, é uma sequência de extinção de animais que vai causar mal para todos nós também. Certo, pessoal? Você já pensou? Se você não tiver um inseto, um inseto nas ruas, não tiver um sapinho, né? O que vai acontecer? Vai existir muitos insetos. Muitos insetos vão o quê? Vão gerar outros insetos que vai tornar o planeta praticamente inabitável só com insetos. E nós vamos ter que produzir veneno para matar esses insetos que vai fazer mal para todos nós e vai matar muitos outros animais e as plantas também. Então, tudo isso tem que ser calculado quando você vai trabalhar com essa produção de alimentos modificados geneticamente, com a produção de herbicidas, etc, etc, tal. Legal, pessoal? Então, só para continuar, em consequência deste acontecimento, vai haver a possibilidade de criar efeitos nocivos nos insetos que não são pragas importantes da agricultura introduzir um rápido crescimento de insetos resistentes atrapalhando a seleção natural. Ou seja, você vai criar insetos resistentes aos venenos, vai matar os insetos que ajudam a agricultura e vai criar um desequilíbrio natural. Muito cuidado com isso, pessoal. Nós temos que trabalhar isso aí. Então, quando vocês crescerem, que vocês forem homens e mulheres já adultos, a função é essa nossa, é de explicar para vocês o que está acontecendo hoje, para vocês se prepararem e um futuro melhor para todos nós. Legal, pessoal? Show de bola. Outra coisa importante que acontece também é a poluição genética. Não é possível separar culturas convencionais das transgênicas, pois os grãos de pólen percorrem distâncias de até 180 km por dia, sendo possível haver uma disseminação de grãos de pólen das plantas transgênicas para as plantas naturais, ou seja, vai haver uma contaminação pelo ar das plantas naturais pelas plantas modificadas, ou seja, convertendo assim essas plantas em cópias daquelas que haviam sido geneticamente modificadas, ou seja, pode causar o fim de uma planta natural, convertendo todas as plantas atingidas em plantas com as mesmas características transgênicas, alterando assim também a biodiversidade, né? Então, olha só como a situação já está mudando, né? Já estão aparecendo os problemas. Então, o cidadão, a pessoa que vai crescer, vai estudar, ela tem que se preocupar, sim, na produção, na quantidade de alimentos, ela tem que produzir na questão da economia, mas ela tem que se preocupar também se esse alimento vai ou não vai fazer mal para toda a sociedade, pessoal. Vai ou não vai modificar a vida que existe no planeta? Porque tudo que existe no planeta é bem feito, é necessário. Você pode até produzir, mas a minha preocupação é fazer com que vocês entendam que essa produção tem que ser vista com olhos de pessoas que estão interessadas no bem da sociedade, não só na questão econômica. Porque se você modificar uma planta e essa planta passar a ser polinizadora, ou seja, se ela começar a introduzir a vida dela, certo? Na natureza, nas plantas similares a ela, a natureza vai sentir. Pode matar a biodiversidade do mundo, causando um mal muito grande para todos nós. Cuidado, vamos tomar muito cuidado com isso, certo? Aumento das alergias, também é outro causado. A possibilidade de desenvolvimento de alergias a produtos transgênicos. Sim, a criação de proteínas sintetizadas pelos novos genes, os transgênicos podem ter o quê? Pode ter um potencial alérgico aos nossos organismos, que pode causar uma alergia tão forte que ninguém aguenta acabar morrendo. Ok, pessoal? E são postos à venda nos supermercados muitos produtos com substâncias transgênicas, cujo potencial alérgico ainda não foi testado. Ou seja, tem pessoas que estão sendo, pessoas que têm alergia que podem estar sendo contaminadas hoje sem saber devido a esses produtos transgênicos. Então, mais uma preocupação que nós estamos tendo aí, né, pessoal? Perículo para os agricultores. Olha só, a existência de cultura transgênica pode prejudicar aqueles agricultores que não as utilizam. Como? Se ele não está utilizando, como é que vai me prejudicar? Simplesmente porque a lei defende sempre as grandes empresas multinacionais. Então, quanto mais a grande empresa multinacional produz, o que acontece? O que acontece é que sempre que há contaminação genética de culturas, as culturas convencionais por órgãos de polo e transgênicos, essas culturas passam a ser transgênicas também. E as empresas responsáveis pelo fabrico, né, das sementes transgênicas, têm o direito de ficar com a posse dos terrenos agrícolas. Olha só, olha só, pessoal. Quer dizer, há a possibilidade de um pequeno agricultor perder a sua propriedade se a propriedade dele começar a produzir alimentos transgênicos também. Foi criada essa lei. Certo? E o proprietário para além de ficar sem as suas culturas, ainda fica sujeito a pagar uma indenização por ter usado sementes que não eram dele. Olha só, pessoal, que loucura. O cara está na terra dele, quietinho, plantando o que é dele, chega uma grande empresa transgênica, cerca a propriedade dele de plantações transgênicas, a plantação dele, infelizmente, é contaminada com essa produção transgênica, aí ele passa a produzir transgênica sem perceber, quando a empresa perceber que está sendo produzido lá também, eles têm o direito de tomar a terra e ainda vai ter que pagar uma multa. Olha o absurdo. Tá? Então, nós como cidadãos temos que cuidar dos interesses de todos nós. Certo? Todos nós temos que cuidar dos interesses de cada um de nós. Nós não podemos deixar passar isso de maneira nenhuma. então, o nosso trabalho é cuidar que todos nós tenhamos o quê? O conhecimento elementar para que tudo isso seja passado de pai para filho, certo? Para que nós tenhamos o conhecimento, para que nós possamos aprender a cuidar da nossa saúde, a evitar que apareçam novas doenças, certo? Para que a saúde pública seja zelada e que esses alimentos transgênicos sejam trabalhados de forma positiva para nós e não nos fazendo mal. Que ao invés de trazer doenças, trazer instabilidade para o pequeno agricultor, trazer, ao invés de trazer poluição do ambiente, do ar, poluição da terra, problemas de saúde diversos, esses alimentos possam nos curar realmente, mas isso é necessário que tenhamos conhecimento para poder chegar e dizer, epa, vamos dar uma olhadinha aqui, será que você está trabalhando correto ou não? Será que você está sendo produzido só para ganhar dinheiro ou está sendo produzido para alimentar a população com qualidade, com segurança, para dar saúde? Isso é que é importante, pessoal, certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, quem tiver dúvida, nós podemos continuar trabalhando isso nas aulas, quando voltarem as aulas presenciais, tá? Nesse momento, pessoal, eu queria agradecer muito a atenção daqueles que estão assistindo as aulas, certo? Espero que vocês estejam gostando, eu queria muito estar tendo as aulas com vocês presencialmente, espero, no fundo do meu coração, que logo, logo, essa doença seja banida da face da terra, como qualquer outra doença, como qualquer outro mal que tem na sociedade, nós possamos viver em paz, unidos, trabalhando em prol uns dos outros, porque o que importa é isso, nós sejamos felizes, a ideia é que toda a nossa sociedade viva feliz, e a felicidade, ela acontece quando uns se preocupam com todos, né? Todos se preocupando com todos, isso é que é importante, tá bom? Bom, pessoal, espero que todos vocês estejam com saúde e vamos lá para fim da nossa aula com a música, aqui, ó, mais uma vez, me despeço de vocês, com muita felicidade, a gente está trabalhando com vocês, desejo a vocês e a todos nós muita saúde, muita paz e muita felicidade, e vamos se movimentar! Ah, pessoal, aquele abraço, beijos, saúl, tchau, tchau, tchau!